Salve rapaziada, este vídeo está acabando e muita gente está na expectativa do dia do lançamento do LoL Mobile Então no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre tudo que a Riot falou sobre a data de lançamento do Riot Rift Aqui pra gente, enfim, vai chegar, então bora lá Antes de iniciar esse vídeo, eu queria lembrar que esse vídeo é patrocinado pela Portal Descredits A maior e melhor loja de créditos do Brasil Use o link que está na descrição e tem desconto em todo o site Eu também queria pedir pra vocês deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito E compartilhar esse vídeo pra gerar o bora pro vídeo Lembrando que todas essas informações eu peguei lá no site Mobile Game O link do site está aqui na descrição, beleza rapaziada Após várias decepções que a gente teve no decorrer dos anos com a Riot Em relação ao lançamento do LoL, enfim, a Riot revelou a data de lançamento A data é em um mês de lançamento do Riot Rift O nosso servidor vai ter vantagens em relação aos demais servidores A única coisa que percebemos é que o LoL vai ser de tudo Menos um jogo leve A gente percebeu que quem está jogando um beta Ou quem está acompanhando as notícias Percebeu que o jogo está muito pesado O jogo já pesava 3 gigas antes da última atualização Com essa nova atualização em alguns celulares o jogo pulou pra mais de 6 gigas Não, eu sei também que você está nesse vídeo aqui por causa que tu quer saber a data de lançamento do iDrift Então vamos lá O iDrift vai ser lançado com cerca de 50 campeões 50 campeões que vai ser lançado no jogo A Riot confirmou a vinda do iDrift em março aqui para o nosso servidor Vai abrir o servidor e vai ser lançado em março Em outras informações vazadas Primeiro eles disseram que vai vir em março E depois em outras informações vazadas A gente descobriu que o jogo vai vir lá para dia 22 a 31 de março E muito obrigado por ser vindo o vídeo até aqui Lembrando que esse vídeo é feito para lhe informar Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, comente aqui o que achou Se inscreva no canal caso não for inscrito Compartilhe esse vídeo para geral Lembrando que tem vídeo aqui todo dia Muito obrigado, valeu, falou e eu fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho